Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Agora, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Se puder, sente-se para vivenciar essa meditação. Encontre conforto alinhando sua coluna. Faça pequenos alongamentos. E com o coração feliz, comece a preparar seu corpo. Apoie seus pés no chão. Afastando suas pernas discretamente. Se estiver sentado sobre uma almofada ou até mesmo no chão, cruze as pernas. Repouse as mãos sobre o seu colo com as palmas viradas para cima. E quando quiser, amorosamente. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Inspire. Preenchendo-se do agora. Leve para dentro de si. A paz que tanto buscou durante a sua vida. Sinta seu abdômen se expandindo. E quando exalar, elimine todas as toxinas. Todas as tensões. Renove-se. Sinta seu abdômen esvaziando completamente. Faça isso com bastante calma. Reconheça cada movimento do seu corpo. E cada delicada mudança do seu fluxo respiratório. Abra seu coração. Para o momento presente. Seja um observador. Das sensações que ocorrem dentro e fora de si mesmo. Não espere. Qualquer resultado dessa prática meditativa. E instantaneamente. Desfrutará de serenidade. E verdadeira sabedoria. Ao abrir mão. Dos desejos ilusórios de seu ego. Encontrará. A si mesmo. Puro. Livre. Leve. Ao permitir que a sua respiração flua naturalmente. Sem alterá-la. Sem modificá-la. Acessará um portal. Que lhe conduzirá. A um salutar descanso. Seu abdômen. Seu tórax. Se expandem e se contraem. Inspire e expire. Abandonando toda a negatividade. Abandonando toda a negatividade. Abandonando toda a atividade. Mantenha-se desocupado. E reconhecerá que isso é fundamental. Para uma vida mais equilibrada. Sinta como a sua respiração movimenta todo o seu corpo. Sinta o ar frio. Tocando a ponta do seu nariz. Enquanto inala. Permita que sentimentos e emoções aflorem. Dê permissão. Para que suas emoções surjam e desapareçam. No seu próprio tempo. Observe-as. Como se elas não fossem suas. Não se envolva. Inspire. E expire. Inspire. 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 Não utilize a meditação como caminho para ter visões ou para se tornar superior a alguém. Não medite quando estiver triste, cansado ou desanimado. Medite quando estiver desperto, pleno de si. Desfrute dessa profunda serenidade que preenche seus cerdos pés à cabeça. Traga ainda mais leveza para essa experiência. Apenas seja quem você já é e preencha-se do agora. Permaneça em silêncio pelos próximos cinco minutos, até que eu volte a falar com você para finalizarmos a sua prática. Amém. 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 Vá tomando consciência desse ambiente em que está, do seu próprio corpo e de como se sente agora. Inspire de maneira profunda e quando exalar, abra os olhos. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Amém. Amém.